Beleza então pessoal, eu nem vou fazer uma introdução pessoal porque assim faz alguns dias que eu não gravo aqui nessa comunidade Porque eu estava esperando a utilização dessas duas pessoas que eu acabei pegando tá Enfim, porque que eu peguei esse negócio do elétrico gente, melhora em latrinas ou instalações de energia e água E construção que eu queria mostrar por desencargo mesmo gente, mas ó, melhora na forja, oficina 3 ou construindo qualquer instalação Beleza, o que que a oficina 3 ela tem hein, vamos ver Faz aqui uma outra coisa, isso não, aqui é só engenharia mesmo, essa parte Aqui, construção vai ter mais uma participação nesses modificadores tá gente, ó E eletrônica ó, tá vendo esse negócio de eletrônica Tem que ver aqui que eu acho que a eletrônica vai ser mais relacionada Isso, esse jovem aqui tá, então painelzinho solar, por isso que confunde as vezes sabe galera A questão do elétrico com a eletrônica tá, mas vamos lá Então aqui a construção ela vai vir mais pra esse lado Tendo a questão lá, a beleza do material, que você consegue transformar peça né, com um pouquinho de gasolina Vá lá, por conta da forja né Mas cara, coitado da construção né, vai ficar sempre em segundo plano Que a hora que você pode utilizar também né, você já tá lá na frente Então vamos lá Vamos relativizar então Líder construtor, que nós falamos até agora, que era essa moça aqui Né, que ela também tem aqui a questão de logística né Fabricação e metalurgia tá, é ela que propicia né Mas tudo bem, não vamos mexer com ela E tem a outra parceira aqui, que vai ajudar na construção Seria né, o ideal ter um garra vermelha, talvez tivesse tudo isso aqui, mas vamos lá Nós com a liderança dela, que é de construtor Nós conseguimos né, evoluir o gerador pro nível 3 Construir essa torre E Legal aqui, tranquilo Beleza O construtor, ele também tem uma participação nisso aqui ó Se você for evoluir o quartel Você pode melhorar Nível 2 E Melhor Essas melhores com base em líder Tá Então Melhorias né, acho que eles queriam dizer Então nós temos aqui, essa parte do quartel 2 Oito camas Com uma penalidadezinha de moral Que no final das contas, talvez não faça nem Cócega, mas esse aqui Tem bônus de moral Entendeu Então ambos Estão vinculados a liderança Se for construtor, você consegue construir A partir né Da evolução ali Primeiro você vai evoluir aqui Depois você vem pra esses aqui Tá bom Ou esse Ou esse Você escolhe Dependendo da sua necessidade Ah, eu prefiro um líder militar Beleza Já a questão do negociante gente Olha, o negociante Ele veio pra essa questão do Armazém Que você pode chegar aqui pelo rádio né Cadê Chamar comerciantes Então você pode vir aqui E chamar um Chamar outro Entendeu Tal Tranquilo Vai ser legal aí Você as vezes Você vai falar Ah, tô precisando de comida Né Você vai lá Eu vou chamar só um de comida aqui Tá Aí você vem aqui Pega alguma coisa pra trocar com ele Não sei Vamos lá Demora né Tá Vamos lá Cadê Tá aqui Então você tá precisando de comida Tô Tô precisando Então vamos ver aqui Ó Tá aqui Negociar Então ela tem aqui ó Todas essas coisinhas que você pode comprar Ó Modificadores E tudo mais né Aí lá Pega uma comidinha Vende aqui pra eles Ó Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Então você vem aqui na porta da sua base Você já tem aqui Isso aqui é muito bom pra você assim Captar os seus recursos E não ficar correndo que nem doido Aí atrás do mapa Acordando Núcleo nos locais aí Né E aí ó Já dá uma reforçada na comida Nós estamos bem aqui Nós estamos na fazenda nível 3 Já nós vamos chegar ali Pra mostrar pra vocês Tá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui Ah Confesso que Um pouco disso aqui né Me confunde ainda Mas tudo bem Certo Então tá Aí eu venho aqui ó Peguei uma caixinha daquela Da cura Ela vale bastante Tá gente Só pra mostrar aqui pra vocês Também Essas coisas tudo você pode fazer Na questão do Comerciante Tá galera Então você pode vir aqui Por exemplo Você tem um monte de cura Olha tem um monte de cura Eu vou pegar meus 500 de volta Vende a caixinha Tá tudo beleza Você tem um monte mesmo né Quer Ah Eu vou comprar uma sementinha aqui Vou Tranquilo Aí você vai lá Então quer dizer Você pega o teu excesso De bobagens Dentro da sua base E passa pra ele Entendeu Essa é Uma Das melhores funções Da questão do Negociante Mas eu acho Que Digamos assim Isso tem Tem prazo né Você tem coisa melhor Pra fazer com teus Teus Espaços né Do que ficar aí Às vezes Trocando Uma ou outra coisa aí Né Com um negociante Enfim Vamos Voltar as coisas aqui Se eu quisesse Né Por aquele enriquecimento De solo ali Colocaria né Mas eu não vou fazer não E eu vou falar O porquê Nossa fazenda Chegou no nível 3 Graças a também Um líder Negociante Tá Essa evolução Essa evolução Da fazenda Nível 3 Ela é Muito 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 Necessária Tá Então aqui você pode treinar Um agricultor E aqui É que tá o lance Pra você sair De uma fazenda Normal Você construiu a fazenda Normal E construir aquele negócio Ali no aumento De produção Ali Anel de irrigação Você precisa ter água Né Senão você não consegue Fazer um anel de irrigação Obviamente Aí você Fez isso aí Você vai ter A questão Da comida Né A comida aqui Vamos colocar assim Vamos ver aqui Como é que está A fazenda É 9 Nível Nível 3 Ela vai chegar no 9 De produção de comida Eu tenho lá O agricultor Que ele vai dar um bônus Ali Só que a fazenda Nível 3 Tem um bônus Ali Tem fazenda Nível 3 9 por dia E fazenda Nível 3 3 por dia Então ela chega A fazer o que 12 Só que Eu consumo 1 Pra ativar A caixa de adubos Então eu poderia Trocar por exemplo Pelo Da 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 doutora Lá Da Tracy Né Tracy Werta Lá E só gastar A amostra Mas tudo bem Eu quero trabalhar Com coisas normais Tá Então esse aqui Pra Pra você acionar Você consome 1 De comida Só que Então 12 Dá 11 Só que Todas as outras estruturas Se você for usar Essa caixa de adubo Vai ser A caixa de compostagem Vai fazer isso Porque vai consumir Um pouco de comida Para adubar A sua horta Então Se produz 12 Você está com saldo De 11 Beleza? Fazendo a nível 3 Precisa Ao contrário Do que a gente Pensa Eu Vincularia ela Ao construtor Obviamente E é com Agricultura Mas não Ela tem Um pezinho No negociante Também Que pra você Conseguir Chegar no nível 3 Precisa De um líder Negociante Beleza? Que é esse Camarada aqui Show?